Eu vou te amar Eu vou te amar Até você me odia Jogo de gato e rato que pra você convém Quando eu comecei a jogar você se mandou meu bem Eu fiz tudo o que queria, fiz tudo o que pedia E no final você me abandonou dizendo bom dia Sabe eu cheguei a te amar, hoje te odeio Depois do passado eu me dei, foi por inteiro Eu sempre quis o melhor pensando em você e eu Mas no final vou, 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 você Sequer entendeu, pensava que seria para sempre você e eu Mas entendi o seu conceito primeiro, segundo eu Eu troquei minha ex para ficar com você Pois no final estou sozinho assistindo TV Antes você me amava, eu sei Agora não quer nem sequer me ver Antes eu sei, te amava também Agora eu quero humilhar você Eu vou te amar Até você me odia Eu vou te mostrar O que é perder a cabeça Deveria ter sabido Antes de ter me traído Eu vou te amar 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 Até você me odia Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Até mais Beijo Eu vou te amar